Salve, firmeza mano, é o seguinte, eu tô aqui na casa do maluco, tô aqui na frente, eu vim cobrar ele, porque ele atacou meu pai, certo? E o bagulho não vai ficar assim tio, eu não vou deixar barato, certo mano? Ninguém mexe com meu pai, tá ligado tio? Vamos que vamos filho, poucas ideias, depois mais conversa. Caralho, vai ficar assim? Vem malucão, guarda aí tiozão, eu e você agora hein, chega, vem, 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 se afoba não hein, se afoba não, vai, vem tranquilo, vem tranquilo, se afoba não hein, vem, vem, vem tranquilo, vem tranquilo, vem caralho, vem tranquilo, vem tranquilo, se afoba não, caralho. Ai, 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 estou aqui com quem, yes, hoje é um tags BBA especial, rimas mais 18, partiu. Partiu? Mano, de verdade, a gente não pode esconder que isso existe nas batalhas, isso existe, existem rimas pornográficas, pornogrentas, rimas mais 18, e olha quem que eu convidei gente, A divina, dread hot, mano, pra quem não conhece ela, está em ascensão aí, fala um pouco sobre sua profissão, mano, aquilo que você gosta, sobre seu canal, família, saiu anteontem, tá ligado, mano? Um quadro com ela que eu reagi ao pornô da dread hot. Porn react. Ai, meu Deus do céu. Tá massa, gente. Fala, fala. Valeu, valeu pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Então, meu, eu sou atriz pornô, cangirl, que mais, youtuber, tenho um canal no YouTube, queijadadread. Queijadadread. E tamo aí, tamo aí no clareiria pra fazer mais coisas. Ela que veio da Machada Santista, tá morando agora em Sampa, certo? Vários progressos, estamos aí fazendo conteúdo. Um crossover muito legal, sabe, família? Porque é diferenciado. A gente tem que trazer coisas fora do mundo das batalhas, pra vocês também terem um pouco de experiências inovadoras, saca? E como existem rimas pornográficas, rimas que subentendidamente às vezes saem com o teor machista, homofóbico também, que existe isso, sabe? Existe muito. Então a gente não pode esconder isso, sabe? Então é um assunto super legal e a gente tem que desconstruir a parada. A gente não pode deixar subentendido que não existe isso, que o hip-hop é, ah, mil maravilhas, só acontece coisa legal. Não. Tem rima podridão, tem rima paia, tá ligado? Tem rima legal, criativa. E é isso, família. Hoje vamos reagir a rimas mais 18 com a Dread Hot, mano. Vamos que vamos. Medindo o tamanho do boneco. Eita, gostei já do título. Que boneco será esse aí? Que boneco será esse aí, gente? Qual que foi essa rima aí, parça? Eu não sei não, mano. Vamos lá. Hokage vs Salvador. Hokage, gostei do nome dele. Ela é viciada em Naruto, né? Gostei do nome dele. É, mano. Os caras sempre anual pra ele. Ela doeu pra mim, é que eu não sei. Os caras sempre anual pra ele, bagulho de Naruto, entra no tema lá e vai. Vamos lá, Hokage vs Salvador. Eu particularmente não lembro dessa rima, mas vamos lá, vamos lá. Pode crer, só que quando a japonesa vê, fecha o olho pra você. Aê, meu truta, cê sabe que eu proceder, porque se o papo for rima, agora eu vou te bater. Elas não fecham o olho, seu rap aqui não cabe. Elas sem tá até tarde me chamando de Hokage. Aê, só pra que eu escutei o funk. E eu só vou quebrar no freestyle nesse banco. Ele pegou a japonezinha. Ela falou que o piru é de japinha. Vai se fuder, amigão, porque você não sabe fazer freestyle com construção. Meu piru não é pequeno, seu cabaço. É 19 centímetros, se ela achar pequeno, eu vou ter que enfiar o braço. Aê, vamos. Para de ser burro, por isso eu te quebre no seu coco, é vários burros. Tá, pera aí, ô arrombado. Sabe por que? Com certeza agora eu te deixo estraçalhado. Faz o seguinte aqui na moral. Eu pensava que era batalha, não divulgação de qualquer tamanho do pau. Não, ó, não, 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 vou ter que defender, entendeu? Hokage, Hokage, gostei de você. Ah lá, meu Deus. O outro cara começou a falar de pau pequeno e depois vem falar que... Ele que começou com o pau pequeno. É, se for ver, ó, viu, ela fez uma leitura, viu, ela fez uma leitura foda. Foi ele que começou a falar de pau pequeno, de que a Japinha falou pau do... Ah, não, 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 Salvador. Hokage é nóis. Hokage é nóis? Então é isso, ó. Mas família, ele falou uma parada que eu vi até no seu canal, você fazendo com o Bruno Fabio. Bruno Fabio, que inclusive participou de um tags VDA, salve, salve, Bruno Fabio, sobre phishing, de enfiar o braço. Porra, é isso aí, velho. Isso é uma modalidade, né? Total, velho, é fetiche. Não tem que pôr o pau pequeno? Vai com o braço, é uma delícia, velho. Tem menina que ama. Tu começou a ver perdão com quantos anos? Com 13? Do 11? Não, eu fui muito precoce, muito precoce. Oito? Menos, sete, sete anos. Sete anos de idade. Tá, querido, tá? É, eu contei um segredo pro hoje, esses dias, um segredo meu, tipo, não vou contar aqui, família, mas eu conto pra você depois. Não dá, não dá, eu te falei... Não, não dá, não dá pra contar, família, não dá. Não, não, vou lembrar, não esquece de lembrar ele, hein. Eu acho que eu vou entrar pro Guinness Book de criança mais precoce e atirar virginagem, tá ligado, mano? Eita, porra. Ah, confesso, eu confesso. Vamos lá. Sons alternativos. Será que vai ser um gemidão aí? É. Vamos que vamos, família. Sons alternativos, terceira posição. Samurai versus Naoi, mano. Como diz o parceiro Yuri? Quem não levanta a mão pra cima tá com o dedo no botico. Uou, 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 uou. É, na batida mesmo, sem fuchico. Quem não levantou foi Samurai, tá com o dedo no botico. Eu já não lembro, mano. Falou de vinagre. Na minha frente mesmo, tremendo cabeça de bagre. Cê tá ligado, mano, que cê tá fedendo. Tô com o dedo no seu botico. As pisaro, avisa quando estiver doendo. Você não avisou, tá reclamando. Enquanto o Samurai já segue aqui, irmão. E no seu botico mesmo, boteu o dedo e fiz um frio. E depois do parceiro ele fez tui, tui. Aí cê tá ligado, é a mina do botico. Não adianta você matirar do que te indico. Você tá ficando é muito doido, muito é maluco. O negão com o meu soco ficou igual relógio cuco. É, com o cu, cu. Eu sou ABC não e dou com o negão de Pernambuco. Aqui o negão de Pernambuco cê botou a tecla saco. Você que conhece o nome do negão do WhatsApp. E agora a rima é que eu sou um hiato. Pode admitir, no teu céu tem um contato. Tá ligado, mano. Eu vou te falar. Eu não conheço o negão do WhatsApp. Pode falar. Cê tá ligado, mano. Eu não uso o seringa. Eu não conheço o WhatsApp. Cê conhece o de Taguatinga. De Taguatinga na batida bota a ampola. Como disse o nosso trafão dele, o tal do Manjola. Mano do céu. Os caras só falaram de cu ali. Primeiramente. Os caras devem gostar de dar o cuzinho do nosso todo, né? Só falaram de cu. Né? Eu vou perguntar pra dar o que lá em cima. Isso aí é gosto reprimido, caralho. Você viu, mano? Tem gente de reprimido, caralho. Os caras só falaram do cu do outro, mano. Só falaram de cu. Não, o ser o cu é isso, o ser o cu é isso e já era, mano. O cu é a origem do universo, já diria o meu processo. Os caras intimam o negão do WhatsApp nas ideias, o negão do Pernambuco. Nossa, velho. Foram longe os dois. Foram longe. O filho da galinha de borracha. O que é isso, eu vou dizer? O filho da galinha de borracha. O pintinho de borracha. O que você imagina? O pintinho de borracha. O pintinho de borracha? É um dildinho. Um dildinho pequenininho. Acertou, Zena? Ele já tava fazendo assim, ó. Calma, velho. Deixa eu ir ninja, velho. Vamos lá. Nina, gostei já. Ela é o terror dos mano, velho. Ela é o terror dos machos. Mano, eu tô noção. Mano, a especialidade dela é putaria. Gostei dela já. Já gostou dela? Me apresenta. Aí, Lia, dread hot vai virar sua fã a partir de agora, mano. É ali a porra do pegar no fogo lá do Rio de Janeiro. Ela mesmo disse que tá louca pra dar pro bombeiro. Faz ideia? Você falou que eu sou otário. Não apaga o seu fogo. Bora ali que eu provo ao contrário. Eu vou dar pro... Yau, yau, yau. Aí, posso até dar pro bombeiro e pro mando pimenta. Mas, mano, não percebe que a potência tu não aguenta. Mas, mano, não percebe que a potência tu não aguenta. Por isso que eu matarei, eu vou torcer o amigo. Ela disse que a potência o Christian não aguenta. Por isso que eu falo que agora você lamenta. Sinceramente, eu vou ter que explicar. Você pede pra porra. Quando eu te comi, precisei de um bom ar. Ah, no esgulacha, quando você foi me comer, tem que levar um pinto de borracha. Por isso que eu tava tomando um pinto de borracha. Ela falou de pinto de borracha. Sinceramente, não é biscoito, é bolacha. Não bagulho agora que você é meu freguês. Ela falou atrás mesmo, porque tá doendo dois de uma vez. Não, no veneno, eu falei pra tu trazer. É porque o teu pinto tava muito pequeno. Porque ela falou que ele tinha que comer ela com pau de borracha. Aí eu falei assim, né, você só aguenta com dois. Ela falou assim, não, porque você é pequeno mesmo, tá ligado? Claro, mas comente com dois, pelo menos ela... Virou fã da Lia? Virou fã da Lia? Virei, mano, tu é foda, gostei. Aí, Lia! Vem! Da hora, Lia! Vão gravar junto essa porra aí, gostei. E a primeira posição? A primeira posição é minha com o Amy Charles? Ah, a primeira posição foi um MC aí que tinha que tá aí, né? Não é de São Paulo. Esse que é conhecido por essas rimas. O que você acha que é? Não sei. Que é conhecido por essas rimas e não é de São Paulo? É o rei dessas rimas. O rei dessas rimas? DRECA! É o DRECA! Au! Mano, rapidão, família. A primeira posição não é minha com o Amy Charles? Não. Então, família, vamos... Tem que falar sobre, né? Vamos conversar. Uma vez, veio um MC do Ceará, cheio de potencial, mano. Foi pro nacional, tudo. E eu não vou ser hipócrita, mano, de falar que não aconteceu, velho. E que isso que eu tava dando exemplo pra você de não fazer, eu acabei fazendo de uma maneira a errar. É totalmente equivocada também. Tipo, eu falei que o cara foi machista de ter falado a buceta da mina que era fedida. Eu chamei o cara de viadinha, tá ligado, mano? Tipo, mexi com a homossexualidade, tipo, já envolve, engloba uma coisa muito além disso, tá ligado? Foi uma rima boa paia. Que eu me arrependo, inclusive, tá ligado? Pedi desculpa pro Amy Charles, pedi desculpa em público, tá ligado? Porque é a minha cara fazer isso mesmo, velho. Porque a gente não pode se esconder. Ah, eu acho que isso é essencial. Se tu identificou o que tava errado ali, se desculpou, tal, veio falar. Eu acho que, mano, as pessoas evoluem, né? É, evoluem. Tipo, assim, a gente nasceu... Todo dia aprendendo e pá. Nós nascemos numa sociedade totalmente machista, homofóbica. E não posso dizer que isso não faz parte de mim ainda. Mano, a gente tá se desconstruindo. Todos os homens, todos os homens estão na era da desconstrução, mano. É, até as minas, mano. É, até as minas, vira e mexe, a gente vê as mulheres com discursos machistas. Acontece, porque a sociedade em si é isso. Entendeu? E aconteceu de eu ter soltado essa rima. E, mano, foi super... Tipo, eu fui infeliz, eu me arrependi, fiquei chateado. E acabei sendo campeão da batalha. E isso foi muito impactante. Porque todo mundo falou assim, mano, o Bob não mereceu ganhar essa batalha. E, tipo, me desmereceram. E isso eu fiquei super triste também, tá ligado? Não tem que desmerecer, velho. Tem que falar assim, pô, irmão, você errou nisso, tem que evoluir nisso. É, não, não é porque tu é um... Deu, é... Tipo, rolou um erro da tua parte que tudo que tu fez até agora é invalidado, tá ligado? Isso não existe, velho. É foda, mano. As pessoas erram, só não vai errar de novo, assim. Agora tu vai, tipo, tomar muito mais cuidado com os pensamentos e o que você vai falar na hora do que antes, né? É, e apesar de tudo, tipo assim, tudo bem, não é desculpa. Jamais vai ser desculpa, porque foi rima improvisada. E eu não batalho direito. Eu, tipo, fazia mais de um ano que eu não batalhava. Eu fiquei, tipo, naquela insegurança e soltei merda, tá ligado? Acontece, tá ligado? Mas, tipo... Eu tô aprendendo a cada dia. Eu tenho amigas feministas que me passaram uma visão super, tipo, visionária, positiva, me dando força. Isso é mais importante. Fizemos os trabalhos musicais com uma transexual, que é a Mona Brutal, que, tipo, me ajudou pra caralho pra desconstruir mais essa parada ainda. Hoje, teremos a... Hoje, assim, em breve, teremos a segunda edição desse projeto, o Projeto Fatos, onde a gente também convidou o Lucas Bombich, que representa o movimento LGBT. Saca, mano? E, meu, a gente só tem a agregar cada vez mais, entendeu? Não temos que ter, tipo, preconceito com nada. Não quer dizer que, tipo, eu sou preconceituoso, eu sou homofóbico, porque eu soltei aquela rima. É uma rima que eu aprendi na escola, a zoar o amiguinho, que meu tio me ensinou a zoar meu primo, sabe? Mas é isso. É isso. Sem história triste, certo? Papo de evolução. Evolução. E, mano, vamos pro up, que temos... Vamos pro outro. Vamos pro up, que é a primeira colocação, familiar. Já temos o spoiler, que é o MC DREKA. A galera gosta muito desse MC, porque ele é 100% loucura. Ele gosta de falar a putaria mesmo. e fala, é nóis, mano. Gosto disso. Tá ligado? É uma vibe lá em cima. Inclusive, talvez, ele vai colar aí mais tarde. Ah, vai sim. Capinha do Harry Potter. Meu Deus. DREKA, DREKA, DREKA. Menino Sapeca. Você é danadinho, mano. E o que aconteceu? Teve outras batalhas que a gente colocou as regras por conta de uns buchinhos que aconteceu de envolver a namorada do parça, uns bagulho machado. Entendeu? A gente colocou regra. Aí a gente... E o DREKA veio. A minha falou, DREKA, ó, a gente colocou essa regra aqui, mano. É só você não falar da mulher do parceiro. É só você não fazer isso. Não, irmão, beleza. É nóis. Chegou lá na hora, é, não, 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 não. O bicho é louco, tá ligado? Não tem como. É a natureza do bicho. O bicho é foda. Ele é um personagem único no Freestyle Nacional, tá ligado? Eu quero ver. É o da... É Mr. DREKA na Wii. Ele estava de dupla, o Maulizeira, o Rasta. Entendi. Contra o Geek e o Vitinho. Vamos ver. Quem que é o DREKA? É esse daqui, ó. O de rosinha aqui, ó. Com a Godilhas. Inclusive, ele estava com óculos rosinha esse dia. Ele ficou, aquela, ó, aqui, ó. É, né, é a irmã de não sei quem. Ele pegou óculos da irmã do parceiro e foi pra batalha, tá ligado? O DREKA quer falar de pica na parada. Mas calma, que eu vou explicar um bagulho porque que eu elevo o nível. Ele mandou o nude pra minha amiga. Ela falou, caralho, esse é o primeiro pau invisível. Motherfucker, é porque estava com a capinha do Harry Potter. E na rima que é baitola, ela levantou a varinha e é Vingar de Live Rola. Vingar de Live Rola. Falei pra sua irmã, Vingar de Live Rossa. Aê, cuzão, porque eu faço a rima. Certeza, né, tiozão? Que cê já te zanima. É Live, Live, Rola e ela achou um bruxão. E achou o botão. E ela falou, é nóis que voa, bruxão. Já você é diferente, não vai ter energia. Pra tu rima bem parceiro, só com muita magia. Mas cê sabe que o freestyle impulsiona. Ela viu o Harry Potter e falou, essa varinha não funciona. Cê sabe da meu mano. Ah, ei, 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 ei. Aí, ó. É que o freestyle é tipo meme, eu falo pra tu. Ó o baby do Biruleib. Fidreca, vai te tomar no cu. Não pago nem fiaça, veste em primeira instaça. Não vou responder, porque meu vocabulário não é de criaça. Eu não entendo os seus memes da internet. No mundo, o fato da sua prima me pagar o chicrete. Caralho, eu não quis falar a palavra. É, porque esse dia eu falei, mano, não envolve o primo. Ele falou moquete, certeza que deu moquete. Nossa, gostei do outro dia. Só filho me pagou o chiclete. Ele falou, mano, ele segurou. Valeu, Drekka. Salvou. Mandou bem. Mandou bem, Zasso. Curtiu o Drekka? Gostei. Representou. Era o de Brasília de novo ali, não era? Ele é de Brasília, os dois. Os dois. O outro também é bom, o de Drekka. É, isso daí, mano. E o que você achou, Drekka? Uma experiência das batalhas, mano, esse mundo. Meu som rosa. Ah, vai ter menção honrosa? Meu, menção honrosa é, tipo, os caras, depois que você acha que acabou o programa, eles entram em bônus, tá ligado? É, tipo, assim, você já vai finalizar o programa, e os caras, não, mano, tem uma menção honrosa lá, você fala, pô, mano, é isso. Pô, repara. Mas a gente nunca se arrepende, tá ligado? Nunca se arrepende. Pegar ou pega eu. Mas isso não convém, fala que eu não beijo na boca de mulher, porra, ali. Eu não colei na batalha, porque eu tava com a minha mina ontem. Tu abre a boca e começa a soltar a rima bosta. Tu fala que minha cor é preta, eu sei, mas é de um negão que tu gosta. Aí, pra tu ver que tu é capataz, eu gosto de um negão, mas não igual você que ninguém satisfaz. Cada um tem a sua crença, você é o único negão que aqui não faz diferença. Não é isso não, parceiro. Eu vim pra representar. Eu fico um minuto contigo, tu fala que eu não aguento, mas tu vai gozar. Só que eu te peguei na Samamba Street, senão eu tenho que ficar em Brasília, porque eu ia apaixonar. Olha o flow do maluco. Flow do cara mó diferente, mó doidão, mano. Tipo, a... A levada, a levada, é. Mas os dois estavam cantando meio diferentão. É, porque a batida é bem estranha, a batida que eu tava tocando, é, tava exigindo demais deles, tá ligado? Essa aqui é uma das melhores emissoras desses que já existiram. Ô, louco. É a Clarinha. É a Claralima. Claralima versus MC Dong. Vou fazer nessa trilha, mano, eu não discuto, cê nem é da minha família. Essa em misericórdia me chamou de sapató porque eu peguei sua irmã, sua mãe e sua tia. Pode falar da família, cê é, cê tá tranquilo, cê tá tranquilo, cê tá tranquilo, cê tá tranquilo, cê fala da minha mãe só porque eu vou ser chupachota, dá o seu avô. Se o garoto é um som muito sagaz, ele vê a pica do vovô, porra, ela não sabe mais. Não, dá licença. Então, família, chegou o grande momento onde você, aí que tá do outro lado do monitor, do outro lado da peleia do celular, pode tá aqui no nosso tags BDA, ok? Eu falei pra vocês no começo do nosso programa que vocês poderiam mandar e-mails com vídeos de até 30 segundos nesse endereço aqui, ó, ó. E, mano, as pessoas lotaram nossa caixa de e-mail com vídeos fodas. Eu não assisti, a produção assistiu e falou que, meu, tem um aí, uns dois, três aí, velho, que tá, ó. Nossa senhora, velho. Vamos ver quem mandou os vídeos aí, mano. Gratidão a todos vocês que estão participando. Não deixe de participar e vamos pra cima. Ainda ouço pessoa falando que o Brasil é bom e não tem por que ficar assustado. Se é tão bom assim, por que todos os dias na TV passa um assassinato? O cachorro cagou. O cachorro, velho, vamos lá, mano. Vamos provar que o Brasil tá uma merda, você foi o ator principal, mano. E aí, MCGP, contrata esse cachorro pra fazer participação, hein, parça, sem maldade, mano. Pode crer. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. 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 E aí, yo! Vei, 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 vei. Puta que pariu, caralho, que matou a boa. Yeah, I'm talking about it. Caralho! ele fez até edição de vídeo é mano que foda e aí biadio satisfação cachorro engraçado hein mano tem várias facetas mano moleque zica e esse daqui mano esse é o melhor esse daqui MC Magazine como assim parceram spoiler hein vamos ver olha tem dois indivíduos aqui não olha não eles estão com uma expressão tanto quanto o Henrique é o que parece o reféu aí o reféu olha lá mano o irmão do reféu cachorro ele é o Henrique que mandou um e-mail pra gente ele falou que ele foi promovido por causa dos vídeos que ele fez rimando e ele se inspirou muito na BDA mas ele rimar onde ele era de uma loja que ele trabalhava no Magazine Luiza daqui perto e foi transferido para gerente em Itapevi aí família por causa das rimas aqui é o Magazine Luiza aqui no fundo caraca ladrão o cara foi promovido por causa disso nossa aí BDA mano influenciando aí os vendedores empreendedores certo mano vamos ver aí mano MC Magazine Henrique Valero gratidão cachorro vamos ver se mendescar? incentivar permite esta e desigualdade? massive sinais pode se mexer em transporte ao mesmo tempo aqui GL muswick вашcommunication da jam da jam dan CLUSA VOÇA lavadora 12 quilos e smartphone Moto G Segunda-feira vai bombar Duas ofertas de arrasar Mas não pode demorar Um só dia pra comprar Pra quem pensa que é mentira Vem pra loja e confira No Caimê, Caixa e Luísa Magazine de Jandira Luísa autorizou e o juro sumiu Em até 10 meses, juros ninguém viu Tipo o Black Friday, o preço já caiu Comemora aí Luísa, mais uma venda que subiu Lavadora, 12 quilos Smartphone Moto G, 5 Lavadora, 12 quilos Smartphone Moto G, 5 Boa, nossa mano Zeraram velho Zeraram, gostei Caralho Eu vou trazer esses caras aqui Eu vou trazer esses caras aqui O Brasil precisa conhecer esses manos Não to acreditando nessa história Os caras foram promovidos O dono dessa loja O marketing, velho O marketing puro, mano Não to bem E aí Magazine Luiza, contrata a BDA também Porra, tá ligado velho Vou fazer uma propaganda aí Traz o Henrique aí pra fazer o conteúdo com nós E a gente faz uma promoção aí pra vocês Tá ligado, mano E é isso família Mano, eu tô aqui extasiado com essa parada Obrigado a todos vocês que mandaram os e-mails Por favor, continue mandando E lembrando, não mandem de outras pessoas Mande de vocês mesmos, velho E fale não de vocês são Ok? Demais, demais E ô galera É o seguinte Vocês estão vendo esse cenário lindo aqui Que tá aqui atrás Foi produzido pelo Cheira Tinta Porém, não é o nosso cenário oficial No nosso último Tags Nós falamos que estávamos em reformas Porém, ainda estamos em reformas Lançaremos uma mini temporada Nesse cenário improvisado E enquanto isso O Cheira Tinta vai trabalhar lá em cima E vai preparar um novo cenário do Tags pra vocês Firmeza? Então, mano Teremos aí uns 3, 4 conteúdos aqui Um mês E daqui a um mês A gente conversa de novo Que estaremos inovando lá em cima Ok? E familiar Por favor, continue comentando O que vocês querem ver no nosso Tags BDA Quem que a gente pode trazer Quem que a gente pode convidar Tá bom? E meu, novos temas E por favor, familiar Temos uma nova meta aí Que, meu A gente não conseguiu superar A última que a gente pediu Pedimos aí pra vocês, mano 20 mil likes A gente estava conseguindo 20 mil likes em todas E nessa última a gente não conseguiu, mano Mancada, hein, familiar Então, mano Vamos conseguir esses 20 mil likes novamente E vamos pra cima, pô Ajuda nós, caralho E, ó, lembrando Eu vi um membro lá Ai, vi um membro que não estava Ele não estava preparado Eu fui obrigado a ver um membro lá Tipo, me jogaram um membro lá Pra me julgar lá Mas não sei Não, vai lá Assiste lá Vai lá Assiste lá Quê é o jeito Que é a gente da dread Satisfação, meu De verdade, mano É nóis Obrigada pelo convite de novo Eu que agradeço, mano É nóis, galera Valeu 20 mil likes, hein, caralho 20 mil likes Vai que vai Comenta aí, porra Têêêêê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho